Vamos lá, meu amigo. Vamos lá, com as informações do Morientes, com as imagens do Vilcinho Duque. Homem fica ferido em acidente na área central de Londrina. E o Robertinho também participando aí, não é? O condutor da moto, uma Honda XL 250, Afonso Rodrigues Neto, de 60 anos, precisou ser atendido pelo SEAT após a colisão com uma montana. O acidente aconteceu no cruzamento ali da Avenida Duque de Caxias com a Avenida Brasília, socorristas do SEAT no Logral, atendendo a vítima que foi levada ao hospital, mas aí sem risco, né? Eita, Duque com Brasília, tem a Brasília com Guaporã, não é, Jogão? São locais de vários acidentes que são registrados, infelizmente, diariamente, né? E mais um trabalho dos socorristas do SEAT atendendo a vítima, e aí congestiona tudo também, né, Jogão? Você sabe o que é isso daí, né, Vando? É querer passar na última bolinha do semáforo. Isso. É esse tipo de coisa, viu? Exatamente. É esse tipo de coisa que gera isso daí. Se é porque o local é sinalizado. Sim, claro. O local é sinalizado, só tem que ter paciência. Os dois locais que nós citamos têm semáforo, têm sinalização, né? Mas é aquilo que você falou, um minuto de bobeira e os acidentes acontecem, né, Jogão? 7h23, Evandro. 8h26, Evandro. Tchau, tchau.